Um colega de Facebook perguntou se é possível ter depressão ou estar com depressão sem estar excessivamente triste. Claro que a tristeza é o centro da depressão, é o sintoma central. Porém, para se ter um transtorno depressivo, talvez não basta somente tristeza ou qualquer tristeza. E não vou aqui entrar em detalhes se é necessário ter tristeza, se necessariamente a depressão implica em estar se sentindo triste. Não vou entrar nesse detalhe, não vou pegar aqui o DSM, não vou fazer revisão com vocês do DSM ou do CID-10. Principalmente o DSM que é muito mais detalhado e é quem de fato parece apontar para as diretrizes das classificações internacionais dos transtornos mentais. Porém, creio sim que alguém que esteja desmotivado, que não esteja conseguindo realizar o que anteriormente realizava, que esteja se sentindo sem energia, ou seja, que esteja com anedonia, sem sentir prazer nas atividades cotidianas, sem ver sentido para o que está fazendo. Creio que essa pessoa esteja sim com dificuldades, com problemas. E essas dificuldades, para a gente de alguma forma conceber de que existem problemas, podemos pensar de outro modo também. Não necessariamente só, simplesmente, por meio das classificações internacionais, ou dessa classificação biomédica que é o DSM ou o CID-10. Podemos trazer uma classificação como a classificação que construímos no CAPES, que é uma classificação mais biopsicossocial. E ela traz mais de um eixo, ela traz mais ou menos uns 3 ou 4 eixos, não lembro agora, mas conforme eu for falando eu vou me lembrando. Mas é importante avaliarmos como é que está a funcionalidade da pessoa. Como é que ela está no seu cotidiano? Ela está conseguindo trabalhar? Ela está conseguindo sair de casa? Está conseguindo conversar com as pessoas? Está conseguindo estudar? Como é que está isso? Ela está trancada em casa? Ela não consegue sair? Ela está com medo? Ela está... A funcionalidade, a capacidade dela de estar no mundo, de agir, como é que está? Está preservada ou está gravemente comprometida, com consequências muito danosas para ela, para os outros, com riscos, inclusive, para ela e para os outros. Como é que está, no caso aí, a funcionalidade? O primeiro eixo a ser analisado. O outro eixo a ser analisado é o risco alto e hetero lesivo. Essa pessoa está colocando alguém em risco? Ela está querendo matar alguém? Está pensando em matar alguém? Tem um plano homicida? Um plano suicida? Há risco para ela e para os outros? Para a vida dela e para os outros? Dela vir a cometer algum ato que coloque sua vida em sério risco? Ou simplesmente faça com que ela morra? Ou com que outros possam ter ferimentos e danos graves? Ou venham a óbito em função de ações dela? Há esse risco? Se há esse risco, também é algo que deve ser levado em conta. E também deve-se levar em conta a rede social, a rede de apoios, a rede de convivência dessa pessoa. Como é que está? Ela está convivendo com outras pessoas? Ela está se retraindo do convívio social? Ela está sendo isolada por outros? Ela está sofrendo de isolamento social? Como é que essa pessoa está? Ela está isolada? Ela está convivendo? Ela tem apoio? Como é que isso está? Isso também é muito importante para se avaliar a saúde mental, para se avaliar se essa pessoa está saudável ou não, se há, no caso, um contexto patológico ou não. Então, talvez, esses critérios que acabei de enunciar para vocês, funcionalidade, rede social e, no caso, risco alto e heteroadesivo, talvez sejam critérios muito mais importantes para se pensar se o sujeito está, de fato, vivenciando algo da ordem de transtornos mentais, algo da ordem de problemas nesse nível, problemas psicossociais, que, na verdade, são sempre biopsicossociais. Porque as pessoas querem saber se elas têm a depressão ou se elas não têm. No caso, quem vai fazer esse diagnóstico com DSM na mão é psiquiatra. E se o psiquiatra for muito bem treinado, ele vai observar se há os sintomas lá. Ah, tem tristeza, tem a bulia, tem a anedonia, isso se estende por tantos dias e precisa ter 3 de 5 sintomas citados. É mais ou menos assim que funciona. Eu estou só dando um exemplo. E precisa ter esses 3, esses 5 durante tanto tempo, conforme eu já falei. E conforme você vai lendo o DSM, ele vai se pautando dessa maneira e os critérios são mais ou menos assim. Funciona desse modo. Na minha concepção, a maioria dos psiquiatras não é experto nesse nível de precisão, de saber exatamente quantos dias, quanto tempo de cada um dos transtornos, das centenas de transtornos que foram ali tabulados. Então, essa questão, será que tenho um transtorno? Eu acho que serve mais para questões muito práticas. Será que estou com depressão, que tenho algum transtorno? Vou procurar um psiquiatra. E geralmente a assinatura e a classificação do psiquiatra que vai produzir consequências muito práticas. Porque a partir disso, de uma classificação psiquiátrica que o sujeito pode pleitear uma licença, um afastamento. Então, os direitos aí no caso do trabalhador estão muito relacionados ao diagnóstico que vai receber do médico psiquiátrico. Contudo, no contexto atual brasileiro, não está nada fácil conseguir afastamento, conseguir licença devido a diagnóstico psiquiátrico. Quando estamos falando de INSS, quando estamos falando da CLT. Então, o psiquiatra que está atendendo a pessoa pode até ter uma classificação diagnóstica específica, pode colocar lá. E essa classificação de transtornos de depressão, transtornos de ansiedade, não é uma classificação muito forte, vamos assim dizer. O CID, que é a classificação que se coloca lá da classificação internacional de doenças. Ele, para peritos do INSS, quando observam que é um CID de depressão, de ansiedade, não tem muita força para conseguir manter o afastamento, manter o auxílio-doença. Então, na verdade, as classificações, como eu estou dizendo, o maior valor delas é esse valor de afastamento do trabalho, de conseguir alguma coisa nesse nível. E é um nível muito prático, como já mencionei. Agora, o que de fato existe, o que está acontecendo com a pessoa, se é saudável ou patológico, isso é uma discussão muito mais profunda. É uma discussão conceitual, com os conceitos de psiquiatria. É uma discussão que implica em um campo que é, de certo modo, dominado até pela discussão filosófica. Então, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal. Obrigado por sua audiência e até a próxima.